O salmista inicia esta poesia apresentando a magnificência e autoridade de Deus sobre o seu santo monte com a finalidade de mostrar a proximidade, a preocupação e o interesse do mesmo Deus sobre o seu povo. Neste caso, uma parte da cidade era conhecida como Monte Sião, mas depois da construção do templo, toda a colina passou a se chamar Sião. Os problemas com os reinos próximos eram constantes, sempre houve guerras por disputas territoriais. Embora para o povo de Israel isso fosse cotidiano, o rei Davi contava com a aprovação de Deus para sair a lutar e dessa forma assegurava a vitória frente aos inimigos que os rondavam. De que forma você está enfrentando suas lutas hoje? Como é que você celebra as vitórias que Deus lhe dá? Para o ser humano, uma das melhores formas de expressar a felicidade é através do cântico. Quem poderia ser melhor que o salmista? Alguém que expressaria através de esplêndidos louvores a gratidão que ele tinha pelo Senhor, pela vitória da liberdade que ele trouxe ao seu povo naquele momento. É preciso, amigo, sempre reconhecer a grandeza de Deus para compreender a pequenez da capacidade humana na hora de resolver uma situação de perigo ou de necessidade. No versículo 8, Davi expressa, Como temos ouvido dizer, agora vimos. Isso quer dizer que os ensinos apresentados pelos pais ou pelos seus familiares no passado eram reais e agora o povo estava presenciando de forma direta. Qual importante é conhecer o poder de Deus na própria vida e depois compartilhar essas experiências transformadoras com os outros? É o momento de começar a viver suas próprias experiências com Deus. Tudo o que você já ouviu é real. Deixe Deus ser Deus em sua vida e não espere que os outros lhe digam o que Deus faz em sua vida. Finalmente, a poesia termina com um chamado direto para ter em mente que as promessas do Salvador estão sempre vigentes. Não importa a época ou não importa a circunstância. Deus é eterno, igual a sua palavra. Então, não deve haver medo em andar nos caminhos que conduzem a salvação, porque Deus é um Deus eterno que sempre nos guiará. Querido amigo, hoje é um bom dia para começar a viver em vitória com o poder vivificador de Jesus. Hoje é um bom dia para contar ao mundo o que Jesus está fazendo com você. E mais, hoje é um bom dia para louvar o nome de Deus e confiar em todas as obras que Ele faz. E aí, você aceita o desafio de entregar sua vida ao serviço de Deus? Que bênção! Um ótimo dia na companhia do Pai Celestial.